E aí, YouTube espectadores, tudo bem? Esse é o episódio número 3 da minha série de Minecraft com Industrialcraft, Forestry, Buildcraft e um montão de outros mods no Minecraft 1.4.2. Eu tô aqui continuando bem onde eu parei, tô guardando aqui essas coisas que eu vou sair um pouco pra procurar trigo. Trigo não, cana-de-açúcar. Eu tô precisando de bastante cana-de-açúcar. Então eu vou fazer aqui um pequeno barco pra mim. E, cara, cadê os bichinhos, cara? Eu não deixei... Eu acho que eu esqueci os dois cachorros lá sentados, cara. Deixa eu buscar eles lá. Olha só onde eu deixei eles. Coitados lá. Estão lá sentados esperando. E será que eu consigo pegar esse terceiro aqui também? Hein? Hein? Beleza! Agora eu tenho três animais. Beleza. Vem, você fica sentado aí por enquanto que eu vou passar por essa ravina aqui de algum jeito. Vamos lá. Talvez eu consiga correr e pular ali. Vamos ver. Uá! Beleza. Pronto. Agora, vem cá vocês dois. Vem. Vem, vem aqui comigo. Você e você. Vem. Agora, não se matem, por favor, cara. Sei que vocês gostam de viver perigosamente, mas não se matem. Deixa isso pra mim. Pronto. Aqui, agora você. Vem. Beleza. Agora que eu tenho três animais aqui de segurança. Esse aqui é cobra. Deixa esse cobra aí. Toda vez eu passo aquele cobra destacado, eu dá vontade de pegar. Mas, beleza. Vamos lá. O que acontece se eu for de barco? Será que eles vão me acompanhar? Ver se as vacas estão ali. Pera, eu ia sair de barco em busca de cana. Mas, olha só o que tem bem ali na minha frente. Cana. Perfeito. Vamos só chegar até lá. Por que eu não consigo sair daqui? Isso. Beleza. Vamos chegar até ali. E vamos pegar aquela cana. E os cachorros? O que aconteceu com eles? Para, para. Vai bater. Uf. Droga. Acabei de construir o barco e já destruí ele. Maravilha. Cara, tem cana de quatro aqui, olha. Um, dois, três, quatro. Quatro de altura. Nossa. Vamos pegar essas canas aqui e fazer a nossa plantação de cana. Porque eu vou precisar de bastante cana de açúcar. Ok, né? Tem uns ovinhos aqui que eu posso pegar. Cara, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar vocês também, essas galinhas, cara. Eu quero trazer elas com cana. Mas tudo bem, né? Vem, vocês todas. Vem, vem aqui comigo. Você também. Vem. Sai daí. Vem pra cá. Vem. Vem. Vocês não estão vindo não, cara? Vocês estão me ignorando. Ei, você. 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 Será que isso foi um mega lag agora? Vem. Poxa, eles não querem vir não. Ah, então fica aí mesmo. Ah, vocês não querem vir? Beleza. Eu fui... Eu tentei ser bom pra vocês. Vocês não quiseram ser bom pra mim. Então, agora vocês estão ferrados. Esse som de Wisp aí, cara. Na verdade, eu achava que a Mojang, ela pegou o som do TownCraft. Mas, na verdade, eu acho que esse som de sininho já tinha no Minecraft. E o TownCraft usou esse som. E o que aconteceu? O Minecraft resolveu... A Mojang, né? Resolveu botar o som de sininho no Minecraft 1.4. Toda vez que a gente ganha experiência, não. A gente sobe um nível, ele faz o som de sininho. E é por isso que tem esse som de sininho agora. Beleza. Eu tô vendo que essa aqui é uma boa área pra construir. Melhor do que aquela, mas tudo bem. Do que aquela que eu tô construindo. Vamos continuar construindo ali, já que a gente já tá fazendo ali. Eu vou fazer umas plantações aqui de cana. Porque eu preciso de muita cana. Pro que eu quero fazer. Que eu não quero ficar aqui, de fato. Então, deixa eu plantar aqui. Cara, que susto. Aqueles squids nasceram. Eu vou guardar três canas aqui. O resto eu planto. Beleza. E com essas canas aqui, eu vou transformar todas elas em açúcar. Não, não é açúcar que eu quero, não. Vamos vir pra cá. Eu vou transformar elas em outra coisa. Deixa eu pegar aqui essas coisas que eu tenho aqui. Beleza. Eu vou transformar elas em papel. Não é assim que transforma? Beleza. Papel. E delas eu vou transformar em livro. E eu preciso, na verdade, de mais três canas. Senão, não vai dar certo o que eu vou fazer. Senão, eu vou ficar ferrado. Então, tá. Mas aí, vai ficar só com uma produção de cana. É. É a vida. Eu preciso. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui. Deixar essa caninha sozinha ali. Ela vai crescer. Não tem problema. Queria que pudesse usar saco de tinta ali, né? Isso aqui não. Saco de tinta, não. Farinha de osso. Aqui não tá crescendo por quê? Pera aí, Totó. Fica aí, afastado um pouquinho. Pronto. Beleza. Agora tá crescido. Vamos aqui a fazer o quê? Mais três papéis. Beleza. E, na verdade, eu vou precisar de mais um couro. Ei. Quem aí tá disposta... Será que vocês conseguem cruzar de novo? Olha só. Eles conseguem cruzar de novo. Você. Você também. Isso. Vai nasciando aí. E você não tem com quem cruzar. Então, beleza. Você, então, é solitário. Então, lamento, filho. Eu preciso de couro. Fica. Senta. 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 Deixa que eu vá sozinho. Senta vocês. Beleza. Você. Deu algum couro? Couro, couro, couro. Beleza. Couro. Vamos voltar pra cá. E se vocês aí me protejam. Vocês três. Vem. Não quero vocês atacando mais ninguém. E, ok. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer mais um livro pra mim. E... Cadê... Cadê o couro? Aqui. Beleza. Agora que eu tenho dois livros. Eu preciso de... O seguinte. Eu preciso de um saco de tinta, eu acho. Que se eu botar um livro aqui. Direto. Eu vou fazer um Linkin Book. E um saco de tinta. Não. Não é um saco de tinta. Eu quero fazer um Descriptive Book. E já vou explicar o que são esses itens já já. E pra fazer isso... Ah, na verdade eu preciso de uma pena. Beleza. Não é um saco de tinta. Então, beleza. Eu vou colocar aqui um livro. E esse... Melhor eu arrumar um espaço no inventário primeiro. Antes que eu saia fazendo isso. Vou guardar essas coisas aqui. Na verdade eu vou guardar tudo que é importante. Porque isso aqui o que eu vou fazer é perigoso. Então... Vamos lá. Vou fazer aqui... Mais um baúzinho aqui. Só pra me proteger, sabe? Porque isso aqui é perigosíssimo agora. Vocês vão ver porquê. Vou colocar aqui. Não. Já sei. Vou tirar isso daqui. E... Pronto. Agora esse aqui fica um baú duplo. Beleza. Na verdade eu nem ia estar botando aqui. Era pra estar botando dentro da minha casa. Mas aqui tá mais perto. Então... Beleza. Vamos lá. Guardar essas coisas todas. Só o que eu vou levar vai ser madeira. Um pouco de madeira, né? E... Esses dois livros eu vou precisar também. Mais o que? Essas picaretas. Esparas e... Comida. Comida eu vou levar... Comigo... Metade das melancinhas. Pronto. Beleza. E eu vou fazer o seguinte. Ah, na verdade eu vou precisar de uma pena também. Ok. E a pena não veio. Eu pensei que ela estivesse vindo. Ok. Não tem problema. Eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou fazer um link buck. O que é esse link buck? Eu não preciso fazer na mesa de trabalho de fato. Eu posso fazer em qualquer lugar. Ele vai marcar a posição que eu estou nesse mundo. Tá vendo só? Eu estou agora no mundo normal. Esse aqui se chama Overworld. Quando eu criar um link buck aqui. Na verdade eu vou... Entrar aqui dentro. Eu vou fazer um link buck aqui dentro. Beleza. Acho que é melhor. E... Ok. Agora eu vou fazer um link buck aqui. Ok? Pronto. Agora assim que eu colocar no meu inventário. Esse link buck vai estar marcado com essa posição exata que eu estou. Beleza? Então se eu olhar aqui. Ele vai estar escrito Overworld ali embaixo. Significando que ele... Vai estar associado a esse local. Sempre que eu usar. Ele vai voltar pra cá. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Já já. Beleza? Agora aqui em cima. Eu vou fazer... Um outro livro. Eu vou fazer... Não o link em buck. Mas eu vou botar a pena. E eu vou fazer o Descriptive Buck. Beleza? E... Agora... Agora que eu coloquei no inventário. Apareceu ali escrito. Age 2. Beleza? Isso aqui. Já vou explicar pra vocês o que que é. Outra coisa que eu vou precisar aqui também é um pouco mais de graveto. E se eu precisar fazer uma coisa que se eu não me engano é assim. Talvez. Assim. Ou talvez assim. Não. Tem um esqueleto tentando me acertar. Mas ele é muito cego. Deixa eu me livrar desse esqueleto aqui. Tá ferrado o esqueleto. Tá ferrado. Olha só. Cara você acertou o meu lobo. Pronto. Depois eu cuido desse lobo que se machucou. Vamos lá. Aqui eu vou fazer um linking buck stand. Na verdade um buck stand. E pra fazer isso aqui eu preciso o que? Ah tá. Mas só uma tábua. É mais simples do que eu pensei. É uma tábua e dois gravetos aqui nos cantos. Beleza? E eu vou fazer o buck stand. Agora o que que eu vou fazer com esses... Ai! Não! Caraca! Nossa! Um mod... Fazendo o que ele deveria fazer. Nossa, cara. Isso é muito assustador. Isso aí. Nossa, pessoal. Isso aí é do mod... Stalker. Script Stalker. Stalker Creeper. O que que acontece? Quando o Creeper chegar e ele vê a gente e ele não vai explodir de cara. Ele vai ficar bem atrás da gente esperando a gente virar pra fazer isso mesmo. Nossa, cara. Que susto. Eu quase morri agora do coração. Beleza. Beleza. Vamos continuar aqui. Eu vou colocar... Continuar nos planos, né? Eu vou colocar meu linking buck... Meu buck stand aqui. Que é o meu suporte de livro. E eu vou botar meu script buck aqui dentro. E se eu ver agora... Ele não tem nada aqui, tá vendo? Não tem nada escrito. Tem um buraco preto aqui. Na verdade é interessante que eu faça mais um livro, mas eu não tenho cano de açúcar pra fazer. Que é o notebook. E o notebook pra gente fazer a gente precisa de um monte de papel, tá vendo? Eu não tenho papel suficiente ainda. Então eu vou fazer sem notebook mesmo. Eu vou fazer direto. E não é computador notebook não, beleza? Deixa eu comer alguma coisa antes de ir, porque eu tô com medo de fato de ir pra lá. Vocês já vão entender por que que é tão perigoso, né? Deixa eu ver o que que eu tenho aqui pra comer. O que que eu tenho aqui? Ah, tenho umas cenouras. Vou cozinhar esses bifes aqui. Essa galinha. E levar isso aqui pra baixo também. Beleza. Vamos pra lá. Ele já destruiu minha porta que eu fiz aqui. Caramba. Mas tudo bem. Eu vou trazendo as coisas pra cá também. Aí eu não fico fazendo as coisas ao ar livre. Porque é perigosíssimo fazer isso ao ar livre, né? Essas coisas. Beleza. Deixa isso aqui ficar pronto e já volto. Beleza. Terminando aqui de cozinhar meus frangos. E ganhando experiência com isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Não vou comer mais não que eu vou guardar esse restinho. Beleza. Deixa eu só terminar de cozinhar esses bifes aqui e já volto. Ok. Agora que eu já tenho um alimento aqui pra sobreviver, né? Vamos lá. Tô pronto. Vou descer. Vou descer não. Vou entrar no livro. De fato. Vou entrar no livro. Tá vendo só? Ele não tem nenhuma anotação. A gente não sabe o que que vai acontecer. Vou clicar agora nesse buraco preto aqui e... Pum. Vai acontecer essa coisa meio louca aqui porque tá gerando um mundo ao meu redor. E eu acabei de entrar num mundo. Eu estou com fraqueza e cansaço. Porque isso aqui significa que esse mundo tem uma estabilidade. Olha só. De fato. Isso aqui tem uma estabilidade. Tá vendo? Esse mundo é perigoso de sobreviver. Olha só, cara. Esse mundo é um mushroom. Tem mushroom biome. Só que ele é instável. Tá vendo só? Essa coisa aqui. Essa coisa vermelha. Ela vai ficar comendo o mundo inteiro. Isso é... Ou seja. É muito perigoso ficar sobrevivendo aqui. Eu não posso fazer casa aqui, sabe? Mas eu posso tirar proveitos. Olha só, cara. O mushroom biome. Será que eu consigo levar essas... Olha só, cara. Essas vacas. Ah, eu gostei muito desse... Desse bioma. Esse negócio. Olha só. De fome eu não morro mais. Deixa eu pegar logo isso aqui. Já que eu estou num bioma estável. Num livro estável, né? E vou guardar tudo isso. Beleza? Todas essas coisas aqui. Tudo isso. Eu acho que eu posso quebrar... Isso daqui com o machado, né? Para poder cair... Droga. Não sei se tem que quebrar com o machado para poder cair cogumelo. Não, beleza. Assim cai cogumelo direto, mas... Acho que com o machado é mais rápido só. Vou quebrar umas dessas aqui. Porque esse mundo é estável. Então já tem risco. Só de eu estar aqui, né? Não tem risco, na verdade. Mas tudo isso aqui vai ser destruído. Entendeu? Cara, às vezes não cai. Mas acho que é normal, né? Vamos quebrar isso aqui. Pegar uns cogumelos. Isso aí de fome eu já não vou morrer. Eu queria levar umas vacas dessas, na verdade. Mas eu não tenho como levar ainda. Eu preciso de uma coisa que eu não tenho. Que eu vou ter que... Vai demorar um pouquinho para ter, na verdade, ainda. Cara, quebrar assim demora. Eu vou fazer aqui um machadinho rápido. O cansaço. Eu não sei o que o cansaço faz, na verdade. Eu não sei se ele faz demorar mais a quebrar as coisas. Eu não consegui associar o que deve ser. Eu sei que tem um machado de ferro, mas ele não está aqui. Eu não quero voltar lá para pegar. Beleza. Melhor. Sabe o que seria... Ah, não. Seria interessante eu levar micélion, mas eu não tenho como pegar o micélion. Né? Micélion, para quem não sabe, é esse chão aqui que eu estou pisando. Ele se chama micélion. Com ele a gente consegue plantar e espalha micélion. A gente consegue plantar cogumelo aqui, beleza? Beleza. Deixa eu tirar esse aqui também. Demora para quebrar. Pronto. Agora, ok. Isso aqui eu percebo o seguinte. Esse aqui é um bioma de gelo e de cogumelos. Além disso, aqui tem uma corrupção. Está vendo só? Essa corrupção está trocando os blocos por blocos de terra. Além disso, tem a corrupção vermelha. Aqui tem aquele bloco vermelho que está se espalhando pelo mundo. Além dessa corrupção, nós temos também o perfil. Que isso aqui é plano, está vendo? Que não tem nenhuma formação de montanha. Isso aqui é uma área totalmente plana. Nenhuma montanha nem nada. Isso aqui seria um mundo bem estável. Se não fosse essa corrupção das terras, né? Das coisas se transformando em terra. E a corrupção do negócio. Tá, mas como eu não vou ficar aqui para sempre. Na verdade, eu precisava lembrar onde eu entrei, né? Porque eu saí andando aqui e agora estou perdidaço. Deixa eu pegar aqui um desses porcos aqui. Só para ter comida lá no outro mundo. Beleza? E aqui está todo mundo afetado por fraqueza e cansaço. Acho que fraqueza, na verdade, faz com que o dano seja mais fraco, sabe? Ele não dê tanto. E o cansaço talvez faça ter fome mais rápido. Não sei. Beleza. Vou pegar aqui mais um... Mais um bife. Bife não, mais um bacon, né? Na verdade, eu queria também botar o mod Bacon Craft, mas... Não estava funcionando. Estava com conflito. Então, não deu. Beleza. Agora eu vou fazer aqui um outro link em Buck Stand, né? Por que não? Só que aí eu vou ter que... Vou precisar de mais uma mesa de trabalho, né? Ok. Fazer aqui um outro link em... Não, um Buck Stand. E botar aqui embaixo dessa árvore para proteger ele. E vamos voltar lá para dentro de casa, né? Beleza. Esse mundo aqui foi até tranquilo. Não teve nada de assustador assim aqui, não. Então, vamos voltar para casa. Voltando aqui para o Overworld. Bem naquela posição que eu tinha deixado o livro, lembra? Na verdade, aqui foi aqui que eu criei. Se eu voltar para o Overworld agora... Não, para esse mundo... Eu vou ficar preso. Porque eu vou ter que procurar o Leaking Buck de volta. Se eu não tiver o Leaking Buck de volta... Não tem jeito de eu voltar. Aliás, tem jeito. Mas é difícil. Eu vou ter que ficar navegando entre os mundos... Até que eu consiga achar uma... Formação, sabe? Uma Star Fishery. Uma estrela assim no chão, sabe? Uma rachadura no chão. Que é uma forma de estrela que ela permite que você volte para o mundo normal, entendeu? Esse é o único jeito. E se eu estiver num mundo que não tem cana de açúcar... Para, por exemplo, conseguir... Conseguir mais livros... Eu estou preso nele... Eu fico preso nele para sempre. Ou seja, é perigoso. Então, nunca vá para lá sem ter um livro de volta. Perigoso demais. Você fica preso de verdade. Beleza. Vamos ver aqui como é que estão minhas vacas. Eu precisava, na verdade, de um Chunk Loader. Só que eu não sei qual Chunk Loader eu posso botar. Aqui, nesse mod, a gente tem o Anchor. Não, pera. Na verdade, está em português. Anchora. Certo? Temos o Ancorador. Que a gente precisa de diamantes. É caríssimo de fazer. A gente tem também... Tem outros... Outros Ancoros também. Tem o Chunk Loader assim. Chunk Loader. Assim. Só que ele é feito ainda mais difícil. Olha só quanta coisa. Ainda mais difícil de fazer. E temos... Qual mais? Towncraft a gente não tem. Porque Towncraft não atualizou. Temos também... Teleport Tether. Não. Tether. Ah, não. Pera. O Teleport Tether... Ele foi descontinuado, eu acho. É. Porque a gente não tem... A gente tem os... Canos do Additional Buildcraft. Objects, né? Por exemplo, a gente vê aqui. A gente tem Pipes. A gente tem um anjo de canos. A gente tem Insertation Transport. Mas a gente não tem o Teleport Pipe. Lembra que ele tinha bugado tanto no... No Minecraft 1.2.5? Nessa versão do Minecraft nem saiu. Nem fizeram o Teleport Pipe. A gente tá sem Teleport Pipe nenhum. Tá certo. Deixa eu pensar numa forma de carregar esses chunks aqui. Na verdade eu não sei, cara. Olha só o tamanho daquela... Daquela jazira de petróleo. Aquilo ele é uma petróleo grande. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou procurar ferro, pessoal. Porque eu quero... Proteger aquela vila ali, tá vendo? Eu não quero nem ficar muito perto. Porque eu tô com medo de destruir a vila por estar perto. Tipo, fazer os bichos nascerem. Cadê o outro? Cadê o outro lobo? É, não tem. Não, não tem não, cara. Ele deve estar preso aqui dentro. Tá faltando um lobo, cara. Nossa, o que aconteceu com o outro lobo? Sumiu. Tá, vamos andar e vamos ver se ele aparece em algum lugar. Ele deve estar aqui dentro de casa, talvez, né? Tomara. Ele simplesmente sumiu agora, mas tudo bem. Eu vou fazer uma... Aqui, aqui o lobo aqui. Beleza. Eu vou fazer um espacinho aqui pra gente poder minerar. Onde eu posso fazer? Talvez eu possa fazer uma passagemzinha por aqui. Assim. Ou talvez eu ainda poderia já trazer aquelas coisas lá de cima pra baixo, né? Porque... Eu não quero ter que ficar mantendo esse baú aqui em cima. Então... Vamos trazer isso pra cá. Eu vou levar essas coisas todas aqui e já volto. Beleza? Eu tô aqui terminando de levar as coisas. Deixa eu levar esses baús também. Não quero deixar eles aqui. Você também. Beleza. E... Vamos vir pra cá. Perfeito. Agora aqui eu vou começar a desenvolver um pouco mais a parte da indústria. Eu não vou fazer uma indústria gigantesca agora, de início. Quero fazer... Quero aproveitar mais os animais. Entendeu? Então... Os animais, as vegetações. Tem tanta coisa pra gente explorar ainda nas vegetações. Por que a gente vai sair fazendo indústria agora? Beleza? Então... Ok. Eu vou fazer aqui uma micro escada. Eu adoro fazer essas escadas desse jeito. Na verdade eu preciso... De tochas. Eu tenho tochas aqui que eu sei. Deixa eu botar esse... Mais um desses baús aqui. E... Beleza. Eu precisava também de cana de açúcar, cara. Eu queria muito explorar mais o... O Misty Craft agora. Mas eu tenho que deixar as canas crescerem. E ao mesmo tempo eu preciso de... De mais materiais. Então vamos... Explorar aqui essas coisas. Dynamic Light Song, por favor. Vamos fazer assim. Eu vou fazer um zig-zag. Tá vendo? Essa é a minha forma de descer até o solo. Não. Até o bedrock. O que eu faço? Eu quebro dois blocos. Aí eu consigo fazer uma escada. Tá vendo? Na verdade tem alguma coisa errada nessa escada aqui. O que eu fiz errado aqui? Ah, sim. Esse aqui também tá errado. Esse aqui tem que tá assim. Beleza. Aí eu quebro assim. Aí de frente com esse bloco, tá vendo? Eu faço mais dois buracos. Daqui. Daqui. E três, quer dizer. E eu vou minerando até lá embaixo. Assim. Isso vira uma grande escada. Fica melhor pra gente descer. Que a gente não vai ficar andando... Pra um lugar muito grande. A gente consegue subir simplesmente pulando. Tá vendo? É uma forma legal da gente chegar rápido. Sub-solo bem onde a gente tá. Beleza? Acho que o interessante é fazer uma pá também, né? Beleza. Vou descendo aqui que eu preciso achar ferro. Até agora eu não achei muitos ferros, não. Não, não. Voltei aqui pra cima. Vou aproveitar minha última madeira aqui, sabe? Minha madeira de pinheiro. Vou fazer uma pá. Porque ficar descendo assim na mão, cara, é chato. Então, beleza. Ok. Vou continuar descendo aqui. Inclusive esses bichos aqui. Esses cachorrinhos. Eles ficam bem em cima da gente. Quando a gente tá quebrando os blocos. Isso é meio chato, sabe? Eu tô quase deixando eles aqui sentados. Enquanto eu vou minerando, né? Mas, beleza. Vamos fazer o melhor que a gente pode aqui. Olha só. Peraí, bicho. Senta aí. Olha só onde eles estão, cara. Eles estão em cima de mim, cara. Bom, pelo menos eu achei... Olha só, cara. Eu já achei uma mina abandonada. Isso é interessante. E eu já tinha uma pá aqui, cara. Eu ia te contar. Eu já tinha uma pá. Mas olha só, cara. Uma mina abandonada. Tem uns ferros por aqui. O que será que a gente pode achar? Será que a gente acha algumas coisas mais diferentes? Que a gente tem muitos minérios diferentes também. Lembrando que eu tô com alguns mods que eu não conheço ainda. Eu vou aprender. Ele, quando a gente estiver jogando. Vamos lá. Eu acho que não tem mais nada pra quebrar. Cara, onde tem mina abandonada, tem aquela aranha chata. E aquela aranha é realmente chata. Olha só. O que que é isso aqui? O que que é isso? Isso aqui parece ser coisa do... Do... Ah, tá. Monazit Ore. Isso aqui é adicionado pelo Modular Force Field. E a gente pode usar isso aqui pra... Na verdade, a gente pode usar isso numa Powered Furnace. Pra fazer Force... Tum. Ok? Vocês já vão entender o que que é essa Powered Furnace. Ou a gente pode esmeltar também, olha. Esmeltar. A gente pode queimar numa fornalha normal. E com isso daqui, a gente pode usar pra fazer esse Modular Force Field Energy Crystal. E com isso a gente faz coisas do Modular Force Field. Isso aqui é uma coisa futura que a gente vai usar. Não é pra agora. Beleza? Então... Ok. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver. Aqui tem uns ferros. Eu preciso de bastante ferro porque eu quero proteger os Narigudos, sabe? Eu quero... Eu tô com essa missão. Eu quero proteger os Narigudos. Então eu vou precisar de muitos ferros. Na verdade, acho que eu consigo reaproveitar mais esses ferros se eu desenvolver um pouco mais só o Industrial Craft. É, por que não, né? Se bem que é meio... É meio complicado ficar esperando as coisas do Industrial Craft processar. É demorado. Principalmente nessa fase que eu tô agora. No iniciozinho. Ih, beleza. Lá vem o esqueleto. Sai daqui, esqueleto. Beleza. Não teve nem chance. Olha aqui. Mas... Ferro. Eu preciso de ferro. Ferro pra caramba. Tem estanho aqui também. Esses estanhos amarelos. Eu tô achando que eu vou pegar até isso daqui, cara. Cadê os outros animais? Eu não deveria ter deixado todos eles lá. Ah, não, 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 não. Essa aranha não. Sai, 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 sai de mim. Sai de mim. Eu vou continuar pegando esses ferros. Eu não quero... Ela tá chegando perto, cara. Eu tô sentindo isso. A aranha tá chegando perto. Então, vambora. Vambora daqui. Que eu não quero problema com aquela aranha. Deixa eu só pegar esses minerinhos aqui. Beleza. Eu vou pegar também... Cadê minha machada? Eu não trouxe minha machada. Beleza. Vamos voltar. Olha aqui. Eita. Eu tô sentindo que tem coisa ali embaixo. Ok. Mas eu vou mesmo assim. Vamos deitar daqui. Tem um outro lobo aqui. Esse lobo é meu, né? Muito provavelmente. Olha ali. Tem um minério diferente. Lá embaixo. Eu tô vendo. Vamos ver se não tem nenhum... Bicho aqui querendo me pegar. Tem esqueleto. Caramba. Desviei lá que é boss agora dele. Beleza. Vamos voltar pra cá. Olha. Tem esse minério novo aqui. Esse minério eu não sei o que que é ainda. Vamos ver. Se eu quebrar ele aqui. O que que é isso? Parece rubi. Rubi. Com esse rubi a gente pode usar para... No rock crusher. Pra fazer rubi dust. E pra fazer energy crystal. Olha só. Recipe novo do industrial craft. Muito provavelmente. Esse aqui foi colocado pelo Greg's mods. Não. Greg's tech mod. Uma coisa assim. O nome dele. Beleza. É um mod novo que eu tô jogando também. Ele modifica a criação de coisas do industrial craft. Pra ficar mais desafiador. Entendeu? Então. Beleza. Deixa eu descer aqui. Vamos ver o que mais a gente acha por aqui por baixo. Aqui. O que que temos aqui? Tem uma passagem aqui. Tomara que não tenha aquela aranha chata. Droga. Aqui é um péssimo lugar pra descer. Talvez eu... Melhor descer por aqui. Ui. Nada por aqui. Ah não. Olha só. Olha só isso aqui que eu tava falando. Isso aqui é interessante pessoal. Isso aqui é novo. Com certeza. Isso aqui é uma coisa que eu não sei utilizar ainda. Mas eu vou aprender. Isso aqui é adicionado pelo... Mod... Isso aqui é adicionado pelo Powercraft. E a gente usa isso aqui pra coisas do Powercraft. Isso é muito interessante que a gente pegue todos esses cristais. Powered Crystals. E conforme a gente vai chegando perto desses cristais. Eles vão fazer barulho maior. Beleza? Deixa eu ver se tem algum uso direto. Olha. A gente pode usar ele pra... Junto com barra de ouro pra fazer ouro sniffer. A gente pode usar ele com barra de ferro pra fazer activator crystal. Eu tô pensando em fazer esse ouro sniffer aqui. Só de curiosidade. E... Activator crystal. E o que mais? A gente pode dispensar ele em Power Dusts. E o que a gente pode fazer com Power Dusts? Power Dusts... Não. Recipe não. Usos. A gente pode usar ele como combustível. Beleza. Esses são usos desse negócio. O que mais a gente tem aqui? A gente tem silver. Muito provavelmente isso é silver. Certo? Não, Totó. Caramba. Cuidado com a lava. Botei até o bloco de volta. Nossa. Droga. Agora eu não tenho como criar mais picareta pra pegar. Mas aquilo é silver. É. Eu vou ter que voltar pra lá. Olha só. Tem mais minérios aqui. Cara, eu tenho um ótimo lugar. Tá, mas... Ô, Totó. Totó. Não. Você não vai... Caraca! Cadê você? Cuidado. Não! Sai daí! Sai, 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 sai daí! Sai! Ufa! Olha só, cara! Totó. Totó. Vem pra cá. Vem. Vem. Vem pra cá. Vem. Vem. Que tem um morcego aqui passando por aqui também. Como é que a gente faz aquele negócio da abóbora? Rapidinho. Abóbora. Tem um negócio que a gente pode fazer. Acho que é... A gente precisa de cana de açúcar. Açúcar. Caramba, o que que eu não acho nada? Ucar. Não, droga. Açúcar. Beleza. A gente pode fazer o que com isso daqui? A gente pode fazer bolo, espirinho, esse negócio aqui. É, isso aqui, olha. Abóbora, ovo e açúcar. Beleza. A gente faz a torta de abóbora. Eu vou fazer isso aqui mais à frente. Eu não tenho... Ovo aqui. Eu deveria ter pego aquele ovo. Que aí eu poderia fazer alguma coisa aqui com esse morcego, sabe? Mas fazer o que? Olha, tem mais picareta aqui, mas eu tenho que sair daqui, cara. Como é que eu vou sair daqui agora? É mesmo, cara. Eu tô sem picareta. Como é que eu vou sair daqui agora? Ei. Como é que eu saí daqui? Beleza. Lascou. Eu tô preso aqui. Calma, calma. Vamos pensar. Tem cristais por aqui. Tem uma mega área aqui, gigantesca. Ali tá a vila. Cara, como é que eu vou sair daqui? Eu tô preso aqui embaixo. Droga. Se eu tivesse algum livro aqui, pelo menos. Mas eu não tenho. Olha, tem uma coisa ali, ó. Vamos pra cá. Vamos pra aquela luz. Eu tenho que achar o caminho de volta, cara. Ai, pula. Beleza. Olha aqui. Não, não. Não era aqui, não, cara. De onde eu vim? Ih, caramba. Tô ferrado, cara. Tô vendo isso. Como é que eu vou sair daqui? Ali, eu tenho que ir lá. Ah! Ah! Não, cara. Não era isso. Eu deveria ter olhado pro chão. Ferrou. Onde eu tô agora? Caraca, que vacilo, cara. Eu morri. Beleza, eu morri no terceiro episódio. Ainda bem que isso não era uma série hardcore, né? Mas beleza. Olha só, pelo menos eu tô vendo canas de açúcar ali. Aquilo ali vai ser útil, sabe? Então eu vou pegar aquelas canas de açúcar. Vou pegar um pouco de madeira e vou ir de barco até a minha casa. Porque eu nem cheguei nem a fazer a cama. Que droga, eu dei muito mole agora. Mas tudo bem. Ainda bem que não tinha nada tão crítico assim comigo, né? Só os bichinhos que agora estão perdidos lá embaixo. Coitados. Vou ter que ir atrás deles. E... Beleza, vamos pegar aqui. Bom que aqui tem canas de açúcar pra caramba, olha. Ok, consegui 10 canas aqui. Tem mais aquelas ali, olha. Beleza. Mais essa. E mais um monte. Tem um monte de árvores coloridas aqui. O dia tá nascendo, na verdade. Eu pensei que o dia tivesse se pondo, mas não. Ele tá nascendo agora. Beleza. Vamos pegar aqui mais essas canas. Depois eu vou pegar mais madeira pra que eu possa voltar lá pra minha casa. Aqui, tem mais cana aqui. Eu não sei nem mais que estação de tempo a gente tá. Se a gente tá no inverno ou se a gente tá no outono. Porque ele tinha ficado no inverno e depois ele apareceu que tava no outono de repente. Muito rápido. Achei estranho. Mas beleza. O que é aquilo ali? Nada de mais. Ainda bem que eu marquei aquela vila, sabe? Se eu não tivesse marcado aquela vila, tava ferrado. Vamos lá, eu vou fazer uns barcos aqui. Não tô vendo mais canas de açúcar. Então, beleza. Aqui, vamos... Aqui eu preciso de uma dessas madeiras pra fazer a mesa de trabalho. E outra já é o suficiente pra fazer a cana de açúcar. Vou aproveitar que eu tô aqui e pegar logo mais algumas. Beleza. E pronto. Vamos lá. Uma delas pra fazer a mesa de trabalho. A outra pra fazer o barco. Não. Assim não, cara. É, realmente. Confundi. Ainda bem que eu peguei mais. É, eu preciso de... Assim. Cinco. Beleza. Aproveitar que eu tô aqui com algumas extras e fazer pra mim... Só pra casa de emergência. Uma pá e uma picareta. Beleza. Uma picareta e uma pá. Beleza. Vamos voltar pra lá. Quebrar mais uma vez isso aqui com a mão. Mas, vambora. E tomara que tenha... Como andar aqui, né? Porque eu saí botando o barco aqui. Eu nem sei se vai dar pra chegar até lá. Droga. Não, cuidado pra não bater... Não bater... Ah! Eu sou muito ruim andando de barco, cara. Eu também não teria como andar. Tô preso no gelo. Botei no lugar horrível o barco. Agora eu preciso de mais cinco. Droga. Tá, vamos nadando. Tô nadando mesmo aqui, pessoal. É interessante. O Smart Moving. A gente fica, de fato, nadando. Vamos lá. Será que eu vou ter que ir a pé até a vila? É, não tem jeito. Olha, não tem ligação. Ele tá a um quilômetro de distância. Tá a mil metros. Vamos pra lá. De uma hora a gente chega. Olha, voltando aqui a gravar. Eu vi uma coisinha que vocês não viram nessa série nova ainda. Mas eu não vou conseguir pegar. Isso aqui, olha, na verdade é apatite. A gente usa isso aqui como fertilizante. Não é um uso imediato. A gente só vai usar isso aqui quando a gente estiver mais à frente, né? Eu não tenho como pegar agora porque ele não quebra com picareta de pedra. Não, de madeira. Só de pedra pra cima, eu acho. Beleza, deixa eu ir caminhando até a vila. Bom que eu tô vendo mais cana de açúcar aqui, olha. Beleza, então já vai ter pra fazer mais livros ainda. Ali tem squid, mas eu já consegui pegar bastante sacos de tinta. Se bem que eu não sei se eu perdi eles nessa morte, né? Eita, que demorinha pra cair. Beleza. Acho que caiu. Vamos lá. Vamos voltar pra cima. E ver o que a gente consegue lá pra cima. Olha, eu já tô vendo aquela formação gigantesca de petróleo. Então eu sei que eu tô perto da minha vila, sabe? Aqui é uma das vilas. Eu já tô até reconhecendo esse mapa. Esse mapa já tá ficando bem conhecido pra mim, de tanto que eu tô andando por aqui. Aqui em cima tem uma vila. Olha lá, acertei, viu? E aqui em cima tem aquele primeiro abrigo que eu fiz, que eu tava perdido, lembra? Beleza. Então eu vou marcar esse primeiro abrigo aqui, que não tem nada aqui dentro, mas eu vou marcar ele. Aqui com um waypoint, eu vou fazer... Aqui, primeiro abrigo. Primeiro... não. Primeiro abrigo. E... beleza. Tá aqui marcado. Qualquer coisa, eu sei como voltar. Deixa eu... deixa eles ali, os naricudos ali. Não vou fazer troca nenhuma com eles, eu quero voltar pra casa. Deixa eu desmarcar esses waypoints aqui. Vou deixar só a vila marcada. Pronto. Vamos voltar pra lá. Legal que eu tô vendo mais abóboros ali. Ou seja, não tá tão difícil de achar essas coisas. Geralmente essas coisas é um saco de achar. Eu tô levando um hit pra caramba aqui nessa descida. Pronto, consegui descer esse aqui sem me machucar. Mas, beleza. Eu tô conseguindo achar aqui até com bastante coisa. Essas abóboras são úteis. E tem um enderman por aqui. Ah, não, 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 não. Um creeper agora não. Creeper, não. Sai, 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 sai. Ufa. Sai, sai. Não! Droga. Como é que eu vou sair daqui, cara? Vem, 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 creeper. Sai daqui. Ah, não. Creeper, não, creeper. Voltei pra cá, cara. É que droga. A abóbora assassina, cara. Só porque eu fui pegar a abóbora eu voltei a um quilômetro de distância de novo. Caramba. E todas as minhas canas de açúcar? Não, tem que voltar pra lá o mais rápido possível. Ok, tô chegando aqui no ponto que eu morri. Tô de volta no abrigo. E agora tá ficando de noite. Caramba, vai complicar. Vambora. Corre, 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 corre. Vamos lá. Ali era onde eu morri. Então, ali devem estar minhas coisas. Eu tenho que ativar o death point que não tava ativado, né? Mas quero pelo menos recuperar minhas coisas. Se eu apertar ESC aqui o jogo não pausa porque eu estou em servidor, entendeu? Por isso que eu não tô nem apertando agora pra configurar death point. Eu quero só chegar onde eu morri que eu lembro onde eu era. Debaixo da caverna já era, né? Já deve ter sumido. Mas aqui onde tava? Cadê aquelas cabeças de abóbora? Ah, não, cara. Eu tava por aqui, cara. O negócio é a cabeça de abóbora e as canas de açúcar que eu não quero perder. Entendeu? Eu preciso muito daquelas canas de açúcar. Não tava aqui, cara? Ah, não, cara. Eu perdi. Onde tá, cara? Eu não tô achando. Tá de noite. Eu já não tô enxergando tão bem. Mas que droga. Pera, vamos pular aqui. Caramba, quase morri nisso. Tô vendo que eu vou ficar sem a cana de açúcar. Sem se matar. Vamos pular pra cá. Muito provavelmente tá ali, olha. Bem naquela parte. Aqui. Nesse canto. Deve tá aqui nesse canto. É, tô crente que vai tá aqui. Vai. Tá aqui. Caramba. Cadê? Tá aqui? Caramba, aqui é tudo igual, cara. Eu não vejo essas canas. Ali, ali. Eu acho que tá ali. Caraca, eu tô quase morrendo de verdade. Eu tô com um coração. E tem um zumbi aqui embaixo. Zumbi. Você vai me dar sua carne. Eu preciso da sua carne, cara. Eu preciso da sua carne. Eu tô morrendo. Caramba, o que foi isso? Zumbi, zumbi. Eu preciso da sua carne. Não. Você não vai me matar. Eu preciso da sua carne. Vem cá. Me dá a sua carne. Me dá a sua carne. Vem. E cadê meus itens, cara? Eu quero meus itens de volta. Morre, zumbi maldito. Beleza. Duas carnes. Perfeito. Mas ele demorou muito. Cadê as carnes? Ué? Ah, não. Tá brincando. Saiu carne, mas sumiu. Poxa. Droga. Acho que é melhor eu voltar pra minha vila mesmo. Vou ficar sem os itens. Daqui a pouco eu vou morrer de fome, cara. Aí lascou. No abrigo também não tem nada. Eu tô com muita fome aqui. Eu não tô achando nada. Não tô achando meus itens. O que aconteceu, cara? Eu tô sentindo que tem um esqueleto ali em cima. Ele vai me atirar. Ah, agora eu tô com meio coração. Ai. Corre. 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 Ah, eu não consigo mais correr. Cara, eu não acredito. Eu não consigo chegar no meu abrigo. Que droga, cara. De novo. E beleza. Tô correndo aqui. Voltando pra lá. Agora tá chovendo. Tá de noite. Ficou de... Ficou inverno agora. Apareceu o winter aqui na minha frente. Na verdade eu não gosto que fique aparecendo o winter. Ou outono. Tipo, inverno. Fica aparecendo toda hora assim na minha frente não. Do nada aparece esse texto aí. Fica incomodando porque ele tá... Ele buga e fica aí travado. Na minha frente. O tempo todo, tá vendo? Tipo agora. Não quer mais sair daí. Como é que eu vou chegar lá? Nossa, eu tô muito ferrado, pessoal. Eu não consigo chegar lá. Eu tô achando que meus itens já se... Se... Dese... Deterioraram, né? Pela demora que eu tô tendo pra chegar até lá. Vamos ver. Eu tô tentando subir essa montanha. E... Pula. Já tem que subir aqui. Olha. Olha só. Um, dois, três e... Pula. Ah, é. Agora é muito alto. Droga. Ferrou. Eu posso subir aqui, vem. Aqui. Pula. Beleza. E aqui. Ah, não. Não, não, não. Já tem esqueleto ali. Tô vendo. Droga. 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 Isso. Agora, vai. Pula. Ai, caramba. Esses esqueletos, cara. Sai. Sai. Droga, esqueleto. Aqui, pra cá. Isso, vem. Tô subindo. Tô subindo. Tô subindo. Isso. E recuperando vida. Vai. 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 Caramba, olha só. Infestação de bichos que tem aqui, cara. Vamo pra lá. Eu vou... Eu vou pegar alguns desses trigos aqui. Aí eu não fico morrendo de fome. Beleza? Assim. Beleza. Agora vambora. Vambora, vambora. Eu não vou morrer de fome. Aqui, dá pra pegar um pouco mais também. Ok. Agora eu vou ir pro meu primeiro abrigo. E eu como pão. Perfeito. Agora esse negócio é chegar vivo no meu primeiro abrigo, né? Tem que ter um esqueleto aqui doido pra me pegar. Vai. Aqui. Por quê? Beleza. Passando. Não dava tempo pra replantar, né? Vamo lá. Agora eu queria achar onde eu tinha morrido, cara. Eu queria muito achar onde eu morri. Mas tá difícil. Vamo lá. Eu vou ficar aqui em cima. Não vai nem ficar lá dentro. Vou ficar em cima do abrigo. Porque lá ele vai ter como ele me atirar. Na verdade, eu não tenho uma mesa de trabalho, cara. Eu vou ter que quebrar a parte do abrigo pra poder fazer mesa de trabalho. Não, pera. Falando besteira. Tem uma mesa aqui dentro. Pronto. Beleza. Pão, 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 pão. Beleza. E estamos vivos. Agora eu vou tentar chegar lá. Ok. Tô passando aqui por essa jungle. Tô a 500 metros de novo de distância da vila. Eu não achei mais aqueles meus itens. Uma pena, cara. Não faço ideia mais de onde tá. Droga. Agora eu vou ter que procurar mais canas de açúcar agora. Aquelas canas... Ah, essa daqui esqueleto do nada. Do nada você tá aqui andando falando e de repente... Blah! Leva uma flechada do esqueleto. Beleza. Eu queria achar canas de açúcar, cara. Droga. Eu tinha tanta cana de açúcar. Eu ia plantar tudo aquilo. Mas fazer o quê? Fui creepado ali pelo creeper. Beleza. Vamos ver se eu consigo chegar vivo até a vila agora dessa vez. Ih, beleza. Já tô vendo uma vila ali, olha. Na verdade, eu acho que essa é outra vila ainda. Não é a mesma. Agora, como é que eu vou descer ali? Talvez... Uaaaaaai! Vou morrer. Ai! Sobrevivi. Beleza. Ok. Tô vivo, tô vivo. Acho que isso aqui é uma outra vila. Acho que tô num negócio cheio de vila. Ou talvez não. Talvez eu esteja enganado. Acho que é a mesma, mas tá com... Tá no inverno, então ela ficou assim, sabe? É, pode ser. Eu não vejo nenhuma cana de açúcar por aqui que eu possa pegar. Mas eu tô vendo que isso aqui é uma vila gigantesca, cara. Olha só. O quê que é aquilo ali dentro? O quê que é aquilo ali dentro? Caramba! Essa vila tem um apiário. Essa eu não esperava. Nasceu uma vila com um apiário dentro, cara. Que beleza. Você. Você é o quê aí? Caramba! Sério, cara? Ela troca uma princesa por uma esmeralda. Eita! Essa porta troll. Sério, eu não sabia que tinha essa. Uma vila de um apiário. Isso é interessantíssimo. Beleza. Gostei dessa. E... Ok. Vou marcar essa vila. Vou marcar aqui. Vou marcar. Vou criar um waypoint. Vou marcar... Vila apiário. Esse vai ser o nome dessa vila. Beleza. Vila apiário. Pronto. Deixa eu ligar o Dynamic License mais uma vez. E vamos voltar ali pra nossa vila normal, né? Porque a gente tem... Coisas lá. Nossa, cara. Essa vila é realmente grande. Olha só, né? Tem mais coisas por aqui, né? Não saí dessa vila. Essa vila é grande, cara. Seria legal se eu pudesse unir essa vila com aquela. Mas beleza. E mais uma vez ali, eu já ia parar de gravar, mas eu percebi que achei mais abóboras. Isso é legal. Eu só não achei cana de açúcar. Ah, não. Mais Creeper ali também não. Sai. Sai, Creeper. Eu tô vendo você. Beleza. Abóbora. Eu preciso de abóbora e preciso de cana de açúcar. Muitas canas de açúcar. Muito mais cana de açúcar do que abóbora. E aquelas canas de açúcar que eu tinha achado, poxa, eu ia plantar tudo aquilo. Mas veio o Creeper e estragou com a minha festa. Mas beleza. Ok, tô chegando aqui. Eu percebi que esse episódio tá ficando bem mais longo do que deveria, mas... É, tá tudo bem. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior, sim. Beleza. E finalmente tô chegando na minha vila. A minha vila. Eu não tenho nome pra essa vila ainda. Eu acho que seria legal dar nome pras vilas. Já que esse server tá com tantas vilas, sabe? Essa Cid. Acho que eu poderia nomear todas essas vilas. E beleza, de volta aqui na vila. Aqui. Vamos ver onde tá meu abrigo. Meu abrigo tá por aqui. Na verdade, meu abrigo tá um pouco mais afastado, né? Pra evitar que... Os narigudas, eles morram pros zumbis. Então, ele tá pra cá. Se daqui eu achei meu abrigo. Ele tá aqui. Vindo por aqui. Aí a gente vai ter... Uma área aqui perto do rio. E perto da área plana também. Por aqui. É algum lugar aqui. Sei que ele tem visão. Né? Cadê meu abrigo? Abrigo. Eu tô vendo cana de açúcar ali, olha. Beleza. É bom que eu já pego. Mas, cara, cadê meu abrigo agora? Deixa eu chegar lá pra pegar aquelas... Aquelas canas. O Totó tá vindo aqui atrás de mim. Nem tinha visto. Bom, eu tava perto dele, né? Porque o Totó não tava mais perto de mim. Ele tinha me deixado. Agora ele já chegou perto de mim aqui. Beleza. Bom que eu já peguei cana. Totó, onde tá a nossa casa, Totó? Cadê a nossa casa? Ela tá por aqui. É, pessoal. Eu estou na chuva. Aqui, perto do Totó. Procurando a casa. Eu não tô achando a casa. Onde tá meu abrigo com minhas vacas? Ai, meu Deus, pessoal. É, só que eu não vou prolongar mais esse vídeo, não, pessoal. Eu vou parando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo já ficou longo, longo, longo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Deixaram os favoritos. Compartilhe. Se ele não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho